Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Revelação triste pai de Nadja, de A Fazenda, foi morto com tiro na cabeça durante assalto. Nadja Pessoa é uma das participantes mais polêmicas do reality show A Fazenda, exibido pela Record TV. Na madrugada desta segunda-feira, ela deu uma pausa nas brigas e discussões para falar de um problema que aconteceu em sua vida. Em conversa com Evandro na sala da sede, ela revelou que seu pai foi assassinado em um assalto. A Pêua garantiu que ele era seu melhor amigo. Eu perdi meu pai. Ele foi assassinado. Foi em 2009. Foi um tiro na cabeça, disse a empresária. Do nada, assalto. Você era muito apegada a ele. Questionou o humorista. Nadja fez que sim com a cabeça e respondeu, dando a entender que foi um assalto. Ele era meu meu melhor amigo, afirmou. É que você é muito educada. Ninguém percebe isso. O seu tom de falar baixo. Você tem toda uma educação. O jeito que você se arruma, se maquia, se veste. Você não é nem um pouco maloqueira. Tem uma coisa de boa educação que dá para para perceber, comentou o comediante. Minha mãe me educou muito bem a respeitar o próximo, explicou. Nadja Pessoa ficou conhecida nacionalmente no ano passado quando participou com seu esposo, o cantor de Black, do reality show Paul E. Copley. Seu jeito polêmico fez com que ela fosse convidada pela Record TV para participar de A Fazenda. A emissora deve estar feliz com o resultado. A Fazenda 10 vem apresentando bons índices de audiência e muito se deve às brigas causadas por Nadja. Ela se desentendeu com praticamente todos os participantes. Depois da eliminação da Ana Paula, sua maior rival dentro da casa é Gabi Padro. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.